O amanhã não é garantido para ninguém E o presente desvanece num segundo Vamos fazer de conta que é o último peixe Vejo o tempo a passar e não aceito Que não me dei a ti em cada meu segundo Hoje toda a luz se vive no meu peito Só temos uma vida para aprender Que no fim só quer quem já não tem Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo como se te fosse perder Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo como se te fosse perder Hoje sei que não existe o amor perfeito Mas contigo eu sinto que já tenho tudo Olho para ti e vejo o primeiro peixe É que eu não te posso perder sem antes te dizer Que és tudo o que eu quero para poder viver E não preciso de mais nada Por isso vou dar-te tudo, 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 tudo Só temos uma vida para aprender Que só faz falta quem te quer bem Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo, tudo como se te fosse perder Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo como se te fosse perder Tudo, 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 tudo como se te fosse perder Hoje dou-te tudo, tudo como se te fosse perder